Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Vocês foram no Faustão depois então? A gente foi no Faustão. A gente foi também na USBT, no programa da Galisteu, a gente foi... Mas ele foi como convidado. Agora tá pra trabalhar, não trabalhar, foi no Rumião na MTV. O programa do Faustão, a gente foi assim, tava... Foi votação? Cara, você fala de votação, mas o dia é maravilhoso, porque a gente foi no segundo turno da eleição de 2014. Foi adiando, 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 adiando... Ah, vocês podem dia tal? Ah, pode. Não, e teve toda uma novela antes. Como é que é o nome do cara que produzia... Mas era o Domingo que tinha nomeado? Ele é... Manoel Carlos. O Alexandre Regis. O Regis. O Alexandre Regis veio pra São Paulo duas vezes, conversar com a gente, pra convencer a gente a fazer o Faustão. Porque o Faustão queria que a gente fizesse um sketch nosso da imitose. Sim. No programa, porque o Faustão tinha visto, e o Faustão tinha gostado, e o Faustão queria que fosse. Só que a gente falou, não vamos fazer isso com ele falando... Aí, bicho, tá imitando, hein? É! Olha lá, hein? Ih, meu, meu, olha lá, o cara também ficou imitando, meu. Ih, está fera. Falando, não, que ele vai sujar o negócio inteiro, a gente vai estar em Rede Nacional no domingo, domingo à tarde, na Globo. A sketch é boa demais pra fazer ao vivo. É, não... Não, os caras falaram que o Faustão ia sujar a sketch. Não, os caras estão se achando, meu. Não, cortes aqui não estão incríveis. Os cortes aqui são maravilhosos. Eu estou gerando isso. A gente começou esse programa comigo tirando a calça e ao vivo. É isso. O céu é o limite. Esse é o Faustão, não me serviu pizza. Marco, o look não era nada. Não era nada. Eu estou só pegando, eu estou anotando. E a gente falou, putz, ele vai... Não, não. A gente já conversou com o Fausto. Qual é o exemplo que ele deu? Ele falou assim, não, a gente já explicou pro Fausto que o número de vocês é tipo uma música. Ele não interrompe, por exemplo, quando a Ivete Sangada está cantando, ele não fala no meio. A gente, tá. É isso aí, arelê, meu. É foda. Arelê, o homem, o homem é com você, meu. Todo mundo sabe que ele fala assim. Não, o cara, eu estou... Abre aspas, ele disse isso. É poeira, meu. É poeira. Que poeira é essa, hein? E aí a gente... A filha da do... Não, mas eu ia falar que é foda porque assim, o Fausto, ele vem do rádio. E ele está acostumado a não ter segundo de silêncio. Não tem. Teve um segundo de silêncio, ele começa a falar, porque ele não pode deixar um segundo de silêncio. É muito recente que ele está... Ele é condicionado a isso, meu. Não, mas ele está... Mas não, já... E aí eu fico imaginando, vocês ali fazendo a esquete, o momento que um faz e tem aqueles 10 segundos até o outro fazer alguma coisa, cara... Não, e aí... E passou a agenda da semana. Evoluiu pra... Foi a vista o cacetado inteira, voltou. Hoje é aniversário da fera. Ele foi lá perguntar pra bailarina o que ela está achando da esquete. É, aí a gente sentou. Cara, ia ser muito bom no meio do mitose. Peraí, 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 peraí. Ah, peraí. Ô, Solange. Solange. O que você está achando dessa imitose, hein? Mas vocês imitam aí, né, Solange? Vocês ficam se imitando aí, né, Solange? Ai, Solange, é brincadeira. Agora pro Robertinho, pro Roberto, pro Cláudio. Segue, barbicha. Com os três bobos. E a gente lá esperando só ele terminar. Não, e a gente foi e... Convenceram a gente. Convenceram a gente que ele não ia interromper. Falaram que ele foi instruído. E ele não interrompeu. Foi sensacional. Sensacional. Porque, ah, e deram pra gente dois blocos. No primeiro bloco a gente fez imitose. Ele falou, acabou. Os dois comerciais vão com barbichas. E voltamos. A gente fez, então, esquete. E depois a gente improvisou. Meu Deus. Teve 25 minutos de improviso. A gente ficou dois blocos no falso. E ele não falou. Só que o mais legal é que no ano... Silêncio absoluto. Na segunda-feira seguinte, não se falava de outra coisa, senão eleição. Não, a gente não recebeu uma mensagem... Te vi no falso. Te vi no falso. Faustão e a gente ficou meia hora no horário prime da Globo. Mas estava todo mundo assim. Era tipo o Faustão... O risco do Faustão interromper a gente era ter concluído o Boca de Urna. Mas ele está me meio... Pera aí, galera! Esse era o risco. E aí o mais louco foi... Acho que o Dani e o Elidio ficaram no Rio. Foi o último programa que ele fez no Rio. E eu e o Tausig, o tecladista, a gente voltou. E a gente estava no Santos Dumont. Abre uma aba e digita aí. Tausigas. A gente estava no Santos Dumont. Quando anunciou o resultado. E você via o Santos Dumont, a amostra do que foi aquela eleição apertada. Vai tomar, não ocupou, está aqui. Eu falei... Aí o Tausig ia dizer assim, ó. É... Vamos morrer. Porque... Daqui a pouco vai começar. Mas ninguém falou absolutamente nada depois. No dia seguinte, em uma semana. Então a gente não tem ideia da repercussão. Ao mesmo tempo a gente falou, se foi bom... Ah, paciência. Se foi bom, legal. A gente estava no Faustão. Se foi uma merda... Ninguém parou para ver... Aconteceu, mas ninguém sabia também. Não, aconteceu nada. Mas pior que tinha sido muito bom. Não, eu não sei dizer. Não sei, não assisti depois. Afinal de contas, se foi eleição... Estava vendo as eleições... Não, mas eu vou falar. A gente não assistiu depois. Por óbvio, tem muito mais chance de ter sido muito bom e ter caído no esquecimento. Porque o ruim não teria caído no esquecimento. É, então. Teria virado zoeira. Não, estou falando sério. Teria virar, claro. Estou falando sério. Se fosse ruim... Cara, não importa. Até hoje as pessoas estariam falando. Foda-se. O que estava acontecendo? Bombo nuclear. Mas aqueles caras foram ruim para caralho, né? Foda-se. Foda-se.